Oh, 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 oh Deus, Tu és Santo Deus, Tu és Santo Engrandeço e exalto a Teu nome Deus, Tu és Santo Deus, Tu és Santo Engrandeço e exalto a Teu nome Maravilhos, glórios, justi e santo, vitórios Vencedor e torres triunfantes Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, amido e torre Olho e potente, olho e presente Rei que deve viver Alfa e amigável É Senhor até o fim Santo, santo, santo É o Teu nome Maravilhos, glórios, justi e santo Vencedor e torres triunfantes Curador, libertador, escudo e defesa Torre e forte, amido e torre Olho e potente, olho e presente Rei que deve viver Alfa e ômega É Senhor até o fim Santo, santo, santo É o Teu nome Santo, 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 santo é o Teu nome Santo, santo, santo é o Teu nome Amigo Amigo Oi gente, tudo bem? Eu sou o Tio de Cavilli Estou aqui mais uma vez Para o tutorial da Daniela e Cristine A música Deus Tu é Santo É uma música que muita gente pediu E como nós estamos aqui Para poder ajudar teu ministério Então, antes de tudo Não esqueça de deixar teu like Para nós, isso é muito importante Ok? E nos ajuda a compartilhar Tô lá no teu Face No teu WhatsApp E nas tuas redes sociais Desta vez que eu tenho aqui Luana Silva Lorena Abade Nayara Souza Cara e Cristine Então nós vamos começar com a voz da Nayara Fazendo o Soprano 2 Que é a base E depois o Soprano 1 Com a Luana Que é um pouco mais alto E como contralto Temos aqui a Lorena Ok? Então eu vou deixar elas Com vocês Deus, Deus, Tu é Santo Deus, Tu é Santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Tu é Santo Deus, Tu é Santo Deus, Tu é Santo Rei que em breve vem Alfa e Ômega Senhor é teu fim Santo, Santo, Santo É o Teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor em tudo É triunfante Curador, libertador, escudo e defesa Torre forte, amigo em todo tempo Onipotente, onipresente Rei que em breve vem Alfa e Ômega Senhor é teu fim Santo, Santo, Santo É o Teu nome Santo 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 é o Teu nome Santo 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 é o Teu nome Santo é o Teu nome Deus, Tu é Santo Deus, Tu é Santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Deus, Tu é Santo Deus, Tu é Santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor, tu és triunfante Curador, libertador, escudo e defesa Torre forte, amigo em todo tempo Onipotente, onipotente Onipotente, onipresente Rei que em breve vem Alfa e Ômega É o Senhor até o fim Santo Santo é o Teu nome Santo é o Teu nome Santo 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 é o Teu nome Santo 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 é o Teu nome Santo é o Teu nome Deus, 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 Deus Santo Deus, Deus, Deus Santo Engrandeço e exalto ao Teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e salvo Vitórias, vencedores, torres triunfantes Curador, libertador, escultor e defesa Torre forte, amigo, entorno até Anipotente, anipresente, rei que em breve vem Alfa e ômega, a senhora até o fim Santo, santo, santo é o teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e salvo Vitórias, vencedores, torres triunfantes Curador, libertador, escultor e defesa Torre forte, amigo, entorno até Anipotente, anipresente, rei que em breve vem Alfa e ômega, a senhora até o fim Santo, santo, santo é o teu nome Santo, santo, santo é o teu nome Santo, santo, santo é o teu nome Então, meu povo, se você gostou, não esquece de deixar teu like e nos ajudar compartilhando Lembrando que toda semana estamos com vídeos novos e também tem vocato play, ok? Então, Deus te abençoe, grande beijo, até mais! Música 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 Música